Fala aí pessoal, mais uma vez, canal Relevante aqui com você para abençoar a sua vida. Eu sei que ficamos muito tempo sem gravar vídeo, mas agora nós vivemos com muitas surpresas, muitas novidades. E antes de entrarmos para o tema dessa semana, eu queria apresentar o meu amigo Oswaldo. Seja bem-vindo. Ele vai integrar a equipa do canal Relevante, especificamente para nós abrirmos um novo quadro aqui no canal. Nós vamos estar a analisar alguns assuntos à luz da Bíblia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo desafio. O prazer é nosso ter você aqui. Há muito tempo que eu fiz o convite para ele. Finalmente cheguei. Há um ano, né? Finalmente cheguei. Realmente, às vezes aquilo que nós recebemos, acabamos recebendo como se fosse a verdade. E quando, no fundo, nós precisamos realmente olhar, não somente pelo ponto de vista das pessoas que nos dizem o que estão a dizer, mas também do ponto de vista daquilo que Jesus realmente diz na sua palavra, através dos seus apóstolos, seus discípulos. E também precisamos olhar mesmo de uma forma diferente o mundo, porque o mundo realmente precisa ser interpretado em uma base crítica, mas principalmente para fortificar nossa fé e viver para o Senhor. E nesse primeiro programa, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro vídeo, nós vamos analisar o que nas últimas semanas está sendo muito comentado nas redes sociais, porque a TPA, na última quinta-feira, fez uma reportagem sobre o crescimento do neopentecostalismo em Angola. Não é uma realidade simplesmente angolana. Nós temos consciência de que, no Brasil, o neopentecostalismo também está muito forte. Então, o que nós vamos analisar aqui não serve simplesmente para você que está em Angola, que acompanhou a reportagem, mas também serve para você que está no Brasil, em Portugal, Cabo Verde, em outros lugares, desde que tenha uma igreja neopentecostal aí na sua localidade, os pontos que nós vamos falar servem para você. Afinal, o que é esse movimento neopentecostal? Pois então, para entender o neopentecostalismo, precisamos entender primeiro o movimento pentecostal no mundo. O movimento pentecostal no mundo, ele nasceu nos Estados Unidos, e foi um movimento que eles chamavam de avivamento, que era uma nova reinterpretação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, e eles acreditaram que realmente o Espírito Santo precisava habitar na pessoa logo depois que ele se convertesse a Jesus Cristo. Ou seja, é uma experiência que o indivíduo deve ter logo que ele se converte. Eles acreditavam que esse Espírito Santo tinha que vir na pessoa, e essa pessoa, quando recebesse o Espírito Santo, teríamos, vamos dizer assim, resultados visíveis. Essa pessoa devia falar em línguas, e também houve uma ênfase muito grande sobre os dons de profecias, o Senhor me falou, eu sei sobre a sua vida. Até aí tudo bem, mas esse movimento, ele cresceu. O movimento neopentecostal saiu do movimento pentecostal, mas é um movimento diferente dos pentecostais, à medida em que a sua teologia é realmente uma teologia completamente, dizemos assim, completamente orientada para as questões da vida. As pessoas andam doentes, as pessoas andam sem dinheiro, as pessoas não encontram o amor da sua vida, e eles trazem uma resposta para essas questões da vida. E eles utilizam justamente a teologia da prosperidade, que hoje é chamada de teologia da prosperidade, que é uma teologia que traz a abordagem de que o cristão deve viver feliz, deve viver com todas as suas satisfações bem cumpridas. e eu creio que, assim, de uma forma rápida é isso que poderíamos dizer sobre... Por essa razão é que ele cresce muito em países pobres? Não necessariamente. Eles não crescem com essa velocidade justamente porque as pessoas estão a precisar. Não necessariamente. Não necessariamente por quê? Porque as necessidades do homem, elas são, vamos dizer assim, são necessidades que todos têm. Você vai em países hoje da Europa, que essas religiões ou essas denominações, elas não crescem tanto, não é porque eles não tenham necessidades. Mas é porque a abordagem de mundo, as suas cosmovisões são muito diferenciadas. Por exemplo, hoje nós estamos na época que é chamada de época pós-moderna, mas a história mostra que houve uma época em que o homem olhou para a razão como sendo a melhor forma de pensar o mundo, tudo tinha que ser na base daquilo que nós pensamos, daquilo que pudemos experimentar em laboratório. A Europa passou por esse processo, mas hoje ela descobriu que nem tudo acaba sendo explicado por aquilo que nós pudemos raciocinar, pudemos experimentar. Então, por isso, vamos para a Europa, nós encontramos também essas denominações. E a Europa existe, embora não existam tantas igrejas assim, mas existem esses movimentos fortes lá. Nos países em que existe pobreza extrema, existem estruturas que não funcionam, principalmente os países do sul, os países pobres, nós vamos encontrar esse ambiente como um ambiente favorável para que eles realmente possam crescer. Então, pelo menos, são dois fatores. Você vai perceber que na lente, quando nós vimos o documentário, eles falavam de vários estratos sociais, pessoas mesmo que eram estudadas, estão bem de vida, ainda eles estavam nesse movimento. Por quê? Porque existe uma outra razão, que é justamente essa razão de que nem tudo é racional. Existem questões da vida que não se explicam por questões da ciência e coisas do gênero. Mas ele encontra justamente esse ambiente aqui também, de pobreza, estruturas decadentes. Então, realmente cresce também por essa razão. E infelizmente, isso é o que nos assola aqui nesse momento. Eu li, Algoris, que o movimento neopentecostal também usa muito a prática da confissão positiva, que tudo o que você fala, de alguma maneira, deve se tornar realidade. Por isso é que, muitas vezes, nós vemos as pessoas que aderiam ao sistema neopentecostal ou ao movimento, eles acabam profetizando muito. Eles acreditam que se você declara e tem fé, aquilo acontece. E, muitas vezes, nas orações, nós encontramos pessoas dizendo eu declaro, eu declaro em nome de Jesus. Isso é uma característica bem marcante dos que são adeptos do movimento neopentecostal. E alguém usou o texto de Hebreus 11, 1, dizendo que a fé é o fundamento que você tem das coisas que não existem, para basear esse argumento de que a confissão positiva realmente é uma coisa bíblica. A confissão positiva, ela é muito confundida com a fé. A confissão positiva não é fé. Na verdade, a confissão positiva, ela é muito utilizada por psicoterapeutas, psicólogos, no intuito, justamente, de fazer modificações no quadro mental das pessoas, porque existem muitos problemas de saúde hoje que são mentais. Não vamos usar a palavra mental porque se carrega é pejorativa, mas vamos dizer assim, de ordem psíquica. E há pessoas que estão doentes não porque o seu corpo apresenta uma ferida, mas porque a sua mente está debilitada e o corpo paga, até chamadas doenças psicossomáticas. Começa na mente e vai lá para o corpo. E, às vezes, a mudança no quadro mental dessa pessoa vai resolver logo o problema que essa pessoa tem. E esse é o cuidado que muitas pessoas não têm. Confundem isso com fé, confundem isso com religião, que não tem nada a ver. Uma outra característica desse movimento neopentecostal é também... Parece que atropela-se as orientações que Pedro deu quando ele diz que nós somos o sacerdócio real, nação santa. No Novo Testamento, o paradigma é completamente diferente do Antigo Testamento. Os judeus tinham um sacerdote que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Mas, no Novo Testamento, Pedro coloca a igreja como um grupo de sacerdotes, onde cada um tem acesso livre e direto a Deus. Mas o movimento neopentecostal, me parece que há uma reciclagem do método judeu de ter sacerdotes. E o pastor, inclusive, nem é chamado mais de pastor. Aqui, em Angola, chama muito de HD, homem de Deus. Mas, no Brasil, ainda temos os apóstolos, os bispos. Esses homens de Deus aqui são apóstolos também. Mas, então, homem de Deus é simplesmente aquele que está em frente da igreja, que ora pelo povo, que prega? Não. Nós pensamos igual a Bíblia. Hoje, o Novo Testamento mostra Jesus Cristo dizendo, por meio dos discípulos, principalmente Pedro, que nós somos essa nação de sacerdotes. O Senhor está criando essa nação de sacerdotes porque agora não tem mais quem nos representa. Mas o Senhor deu a liberdade de todos nós termos acesso diante de Deus. Todos nós tratamos com Deus. Quando Jesus morreu, o veu se rasgou. Aquele veu separava o lugar santo do lugar santo no tabernáculo, que era o templo, na época do Antigo Testamento. Havia um veu que separava o lugar onde os sacerdotes ficavam do lugar que era considerado o mais santo onde só entrava o sumo sacerdote. Essa associação é justamente feita no sentido de que agora está aberto para que todos pudessem ter acesso a Deus. Exatamente. Isso. E é uma característica também da teologia da prosperidade. Não só da prosperidade, porque eles realmente tiraram isso também um bocadinho do movimento pentecostal, que a figura do líder é muito importante. A pessoa que passa o evangelho tem muita influência. Ok. E isso se transferiu também para o movimento neopentecostal, em que praticamente as coisas só acontecem se ele disser, só acontecem se ele declarar. E você faz justamente essa associação com o Antigo Testamento, de que ele se posiciona como sacerdote. Quando a Bíblia diz que nós hoje temos o sumo sacerdote, que é Jesus, e todos os outros são sacerdotes ao comando de Jesus Cristo. Exatamente. Infelizmente, existe essa realidade, mas também essa realidade não veio só do movimento pentecostal. Por exemplo, na hipnose, a hipnose é justamente uma área da psicoterapia, que é utilizada justamente para o tratamento de pessoas que têm algum problema mental. Existem coisas que devem ser trazidas para que a pessoa realmente possa chegar a um estado de transe, a um estado em que ela realmente se desfaz de tudo que tem na sua mente, para ela poder ser tratada. E uma das coisas que se estuda nisso é que há necessidade de trazer uma figura de autoridade bem estabelecida. E essa figura de autoridade estabelecida leva a pessoa a se focar naquilo. E então ela fica propensa a condicionamentos. O indivíduo vai realmente fazer com a pessoa o que a pessoa bem entender. Então precisamos entender que nem tudo, nem tudo não, a maioria das coisas que a teologia da prosperidade traz, esses movimentos neopentecostais trazem, elas não têm respaldo bíblico, mas têm respaldo às vezes em alguma ciência que existe por ali, que os homens estão aprendendo no seu dia a dia e acabam utilizando justamente para poderem se aproveitar do povo. Por exemplo, muitas das técnicas que eu vejo usadas nas igrejas hoje, não só dentro do movimento neopentecostal, a melodia no fundo, uma música tranquila, enquanto se fala, enquanto se prega, isso tudo cria um clima através de técnicas da hipnose e fazer você responder aos comandos dele. Entenda que a maior parte daquilo que eles fazem lá dentro são técnicas de hipnose, são técnicas da psicanálise que é utilizado lá. Como eu disse, as pessoas às vezes têm problemas que são de ordem psíquica e que afetam infelizmente o corpo. Uma declaração de que você vai ser curado e cura no nome de Jesus, ele pode mudar o quadro mental da pessoa e ela fica sarada. Mas você já viu também que todas as vezes que nós vemos esses vídeos pela internet e pela televisão, as pessoas que normalmente são afetadas por aquilo que o próprio apóstolo, a pessoa, o homem de Deus, conforme ele faz, são as pessoas que estão lá em frente. Existe uma chamada possibilidade de sugestão que leva as pessoas a poderem entrar nesse clima. Se você realmente pegar a pessoa, colocar no estado de transe e ela foi hipnotizada naquele momento, você for fazer dela o que quiser. Normalmente, é nesse período quando os demônios se manifestam. Quando a pessoa entra no estado de hipnose, ela se transforma em demônio, ela se transforma em cão. Por quê? Porque você pode realmente dar comandos a essa pessoa para que ela possa realmente manifestar o que ela quiser. Muitas coisas não têm nada a ver com demônios, é mesmo manipulação, uma manipulação da pessoa. E são técnicas que os estudos mostram que você pode aprender de uma forma bem orientada ou podes aprender pela experiência e às vezes nem entender que é hipnose do que se trata. A hipnose, uma das coisas que ela faz quando os psicoterapeutas utilizam a hipnose, é justamente para rebaixar a capacidade mental do indivíduo. A capacidade mental do indivíduo é baixada consideravelmente. De tal maneira que quando esse rebaixamento acontecer, existe também um rebaixamento da capacidade ou da faculdade crítica. As pessoas normalmente quando estão envolvidas naquele ambiente, elas acabam crendo que aquilo que está sendo falado é verdade porque existe um rebaixamento crítico da sua faculdade crítica para que eles então possam realmente crer aquilo como sendo verdadeiro. E uma outra coisa também que nós precisamos entender é que tudo que é utilizado dentro de um culto neopentecostal, ele leva justamente as pessoas a serem mais propensas a chegarem nesse estado em que o seu rebaixamento da faculdade crítica é baixado consideravelmente, o uso da música, aquela historia pública, aquilo influencia a pessoa completamente a chegar nesse estado e ela pode ser manipulada muito facilmente. Não vamos confundir realmente aquele momento com manifestação demoníaca, mas o que podemos entender é que quando a pessoa chega naquele estado ela pode ser manipulada para aquilo que ela quiser ser. Se ela quiser ser cão, ela será cão, ela será levada a ladrar e o curioso é que se você perguntar para a pessoa quando ela sair daquele estado, dificilmente ela conseguirá descrever todo o processo. Ela pode descrever o princípio em alguns momentos do que aconteceu naquela fase, mas ela dificilmente vai descrever tudo o que aconteceu. E a Bíblia fala que o nosso culto tem que ser um culto racional. Então, quando a pessoa rebaixa a sua faculdade crítica, significa dizer que ela já não faz um culto racional. Se o que aconteceu nela é inexplicável, segundo a Bíblia, nós entendemos que alguma coisa está errada. Se o nosso culto tem que ser um culto racional, nós temos que ter consciência de tudo o que está acontecendo. E essa coisa de indução evangélica, o que é? A indução evangélica, precisamos entender que dentro da hipnose existem chamadas modalidades hipnóticas. e a indução evangélica, na verdade, tomou esse nome porque os evangélicos utilizam muito isso. É uma das modalidades. Essa modalidade segue justamente, se prestou atenção, em três coisas que eu falei aqui há pouco tempo. A primeira é que temos que ter uma figura de autoridade altamente estabelecida, que normalmente é alguém que está lá em frente e veste-se de uma forma diferente. Temos que ter um ambiente em que a pessoa vai relaxar completamente, a sua faculdade crítica vai diminuir completamente. e no final, pelo menos a terceira coisa que acontece é que vai surgir uma emoção, uma experiência. Já viste aquelas pessoas que foram na igreja dizendo que não senti nada? São pessoas condicionadas justamente a terem um momento de expressão e você vê que nesses lugares a pessoa experimenta quase tudo, não é? Ela pode pular, ela pode chorar, então existe aquele momento de emoção. E isso cria justamente o ambiente para a indução. Aqui quando dizemos indução é induzir a pessoa a. E existem vários métodos para isso. normalmente a imposição de mão na verdade é um gesto para fazer com que a pessoa entre logo no momento de transe. Ele já está naquele ambiente propício para que ele possa entrar em transe e quando o apóstolo sei lá, quem estiver a ministrar naquele momento impõe-lhe as mãos existe uma técnica a pessoa entra logo em transe. Então é isso que nós precisamos entender das técnicas que é utilizada que não é uma mão poderosa que está indo na cabeça da pessoa mas é uma técnica que se utiliza para que a pessoa entre naquele estado e depois possa ser manipulada. Eu queria levar a nossa conversa agora para a questão do Larjan do Gumbu que sempre entra nessa questão de curas e milagres. E quando apóstolos questionados por que há cobrança por que há os propósitos as ofertas muito altas eles sempre alegam que é para pagar o canal de TV pagar a rádio sustentar a igreja e tudo mais. O que precisamos entender primeiro é que o cristianismo sempre viveu de ofertas voluntárias sempre viveu de ofertas voluntárias porque essas ofertas voluntárias são baseadas na generosidade. A Bíblia mostra que as pessoas realmente merecem ser tratadas como pessoas e quando elas tiverem falta ou tiverem mais eu entendo que Deus me abençoou para dar. Mas se você olhar para a religião como uma forma de fazer dinheiro então você acaba conhecendo as técnicas para tirar mais dinheiro nas pessoas. Exatamente. E há um autor que eu gosto muito ele diz que o negócio com a religião é mais efetivo ou mais eficaz do que vender droga. Porque ele diz que é muito fácil tirar dinheiro nas pessoas. Ele fala aqui se você não puder utilizar o medo para tirar dinheiro nas pessoas utilize a culpa. Se você não puder utilizar a culpa nas pessoas para poder tirar dinheiro então você pode falar sobre a necessidade das pessoas terem. Não é o egoísmo mas seria o querer ter mais. Ganância. Ganância. Utilize a ganância. Então essas pessoas esses líderes quando eles mostram seus templos bem grandes demais putuosos tem programa na TV o seu carro é um alto carrão então eles inspiram a ganância nas pessoas. Não. Se ele é assim ele tem então eu também posso ter. Quando você não percebe que realmente ele está a criar todo o ambiente para que você possa deixar lá o seu dinheiro. por exemplo o apóstolo Horácio dos Anjos ele teve a coragem de mostrar a sua mansão em cadeia televisiva e a vida que ele tem casa com piscina uma renda de 5 mil dólares mas os fiéis em detrimento do apóstolo eles estão na pobreza e quem sustenta a vida do apóstolo Horácio dos Anjos e de muitos outros são os fiéis que acreditam naquela mensagem. Certo e infelizmente essa é a realidade porque alguém com o dinheiro que o apóstolo o apóstolo Horácio tem num contexto de Angola é muita tristeza você vai olhar para Angola um país que ainda não erradicou completamente o problema da fome não erradicou o problema da malária que é a primeira causa de fome de fome não de morte em Angola diante de uma casa como aquela a gastar o dinheiro como ele gasta e você perguntar onde está Deus naquela pessoa é difícil ver Deus em pessoas assim eu digo assim abertamente que não consigo ver Deus naquela pessoa porque realmente como eu disse nós vivemos de tal maneira que possamos olhar para o outro como sendo alguém que precisa ser tratado como eu e você não pode gastar tanto dinheiro daquele jeito quando existem pessoas que estão na pobreza que estão na pobreza é até uma muita arrogância e apresentar textos bíblicos para dizer que eu sou rico porque a bíblia diz é muita arrogância eu não sei qual Deus ele realmente afirma ter porque realmente não é o Deus que eu vejo porque o Deus que eu vejo é um Deus que se preocupa com todos e não com uma pessoa somente então precisamos ter muito cuidado porque nem tudo que nós acreditamos é ser verdade e é verdade e nessas questões precisamos entender que muito é manipulação para que nós possamos realmente perder o que temos e a condição da Angola conforme já falamos falta quase tudo leva as pessoas infelizmente em último caso a recorrer às igrejas para poderem resolver os seus problemas e no meio de tudo isso existe muita enganação esse movimento está de todo errado existem pessoas salvas dentro dessas igrejas pois a questão não é de salvação se nós olharmos para a Bíblia a Bíblia mostra claramente que a salvação quem produz é o próprio Deus em nós através de Jesus Cristo essa salvação é dada de graça não é? é pela graça e a questão não é necessariamente se a pessoa está salva ou não se vai para o céu ou não se é filha de Deus ou não a questão é que existe uma contingência da vida existe uma dificuldade que a vida acaba demonstrando e é problema de saúde é problema de falta de dinheiro é problema com o amor da sua vida que não aparece e aparece há mais problema em casa do que realmente devia ser o paraíso que devia ser vivido e as pessoas então elas querem satisfazer isso porque de alguma forma isso precisa ser satisfeito e alguém está trazendo uma solução a questão não é se eu conheci a verdade ou não em termos de salvação mas é justamente satisfazer essas questões que quando nós não temos a maturidade cristã necessária infelizmente somos levados realmente a aceitar essas verdades não é que existe tudo errado nem que todas as pessoas não são sinceras muitas das pessoas que vão nesses lugares são as mais sinceras possíveis e estão entregando seu dinheiro na esperança realmente de que as coisas iriam mudar quando você vai procurar forças sobrenaturais para a resolução do seu problema há aquela questão dos sacrifícios dos objetos que você leva para casa para espalhar as águas os pós e tudo mais e a igreja neopentecostal tem exatamente os mesmos métodos você vai para a igreja você deixa um dinheiro mas você volta com um objeto com uma água com um óleo com alguma coisa o lenço do apóstolo a meia ungida com alguma coisa para que você possa solucionar o seu problema então essas igrejas inflamam porque as pessoas não estão ali para procurar salvação a questão não é salvação a questão é exatamente solucionar o meu problema realmente existem práticas do vamos dizer das religiões ocultas que são trazidas dentro do movimento as pessoas quando estão diante daquilo que podem sentir daquilo que podem tocar daquilo que podem de alguma forma se relacionar com aquilo fica muito mais fácil acreditar como sendo verdadeiro então ali eles aproveitam justamente vender aquilo que supostamente tem algum poder não é e a Cabingano dizia claramente que era a água de uma empresa em Angola que foi retirada ao rótulo que não sabemos se realmente oraram por ela ou não e nós entendemos que não é a água que cura é Deus não tem razão de vender mas eles acabam vendendo 5 mil quanzas 5 mil quanzas veja que a pessoa não tem o suficiente não é mas ela acaba acumulando justamente para comprar uma água que é vendida por 90 100 quanzas tem que aumentar 4 mil quanzas 4 mil e 990 quanzas ou 4 mil e 900 para comprar aquela água olha nós entendemos muito mal a Bíblia quando a Bíblia mostra que Pedro Paulo não precisavam ir em alguns lugares mas parte da sua roupa acabavam curando nós precisamos entender o contexto precisamos entender a razão porque o Senhor permitiu que fosse daquele jeito naquela altura nenhum momento a Bíblia diz que isso é regra e nenhum momento a Bíblia diz que precisamos inventar para que as pessoas possam ser curadas porque nós não entendemos a soberania de Deus Deus é soberano Ele faz as coisas se nos chamou para contar conosco não é porque sem nós Deus não pode fazer precisamos entender isso a Bíblia diz que Deus é autossuficiente mas nesse ato dele de amor Ele escolheu os homens para que pudessem se juntar a Ele para abençoar outras pessoas mas não precisamos entender que temos a liberdade de inventar e são invenções Há uma notícia que está rodada pela internet que diz que o governo de Ruanda encerrou mais de 700 igrejas no país e os sociólogos psicólogos e juristas que foram entrevistados pelo Cabo Engano eles disseram que em Angola precisa haver uma intervenção do Estado do governo para regular o crescimento das igrejas neopentecostais e aconteceu uma reunião aqui no Ambo de Conselho de Ministros onde na agenda de reunião esteve exatamente a atualização da lei de liberdade religiosa em Angola você acha que devia haver uma intervenção do Estado para com o movimento neopentecostal? vamos dizer que a intervenção do Estado é limitada porque ela é limitada pela Constituição isso e o Cabo Engano fala muito bem disso na Constituição do artigo décimo diz que o Estado é laico ele dá a liberdade das igrejas funcionarem sem a intervenção do Estado e o Estado por ser mesmo laico também não tem influência da igreja ou seja ninguém mexe na jurisdição do outro e inclusive ainda o artigo diz que a igreja salvaguarda esse direito é um direito fundamental salvaguarda esse direito cada um é livre de escolher que religião vai professar o governo tem a responsabilidade inclusive de proteger os monumentos as estruturas das denominações e religiões que existem em Angola mas quando as pessoas falam de intervenção é justamente no sentido de que ela devia mexer com a judição da religião no sentido de fazer gestão de quem deve ser líder de quem não deve eu não pude comprovar se no Ruanda realmente é verdadeiro não sei até que ponto essa informação é verdadeira não sei até que ponto a constituição daquele país dá essa liberdade mas precisamos partir do princípio de que é um direito fundamental é um direito fundamental é básico todo mundo precisa professar a religião que ele quiser mas também precisamos entender que Angola durante algum tempo ela era justamente comunista havia uma época que o país vivia justamente dentro daquele ideal do machismo e do leninismo havia apenas um único partido demorou pouco tempo em Angola e vamos dizer que a nossa base de fundo o nosso pano de fundo sobre a organização do país teve essa influência e quando as pessoas dizem que o Estado tem que intervir é justamente no sentido de que o Estado tem domínio sobre tudo eu acho que é um pensamento meio certo meio certo à medida em que ela não deve mexer com quem deve ser pastor quem deve ser padre mas ela pode mexer com aquelas questões que se figurarem como crime não é? existem situações que elas se configuram realmente como crimes por exemplo as condições de culto existem não sei se sobre essas coisas estás a se referir mas existem igrejas que não apresentam elementos de segurança para congregar pessoas ali o Estado pode regular essas igrejas a oferecerem melhores condições para a população é nesse sentido é nesse sentido isso está legislado a lei de liberdade religiosa que temos em Angola embora afirma estar descontextualizada já fala desse aspecto ela foi revista por outras questões acredita-se que esteja se abrir tantas denominações e seitas religiosas em Angola no estalar de dedo temos milhares de seitas e fala-se em mais de mil igrejas que não foram reconhecidas pelo Estado e aqui existe um erro justamente do governo angolano de que não devia admitir que mil igrejas deviam funcionar sem serem legalizadas isso é da responsabilidade dela nesse sentido pode intervir legalizar porque é um direito fundamental mas essa questão das condições propícias do lugar de adoração já está legislado o que acontece é que os pastores nem sequer conhecem essa tal lei elas não conhecem a lei não sabem o que está escrito e acabam entregando qualquer coisa para as pessoas mas também quando eu falava de questões que se constituem como crime são aquelas questões em que quando houver intolerância intolerância religiosa e as pessoas serem agredidas receberem um mau testemunho de quem está proferindo as palavras isso já não é do nível de religião no nível de religião até seria no nível ético que não é admissível falar isso dos outros nem se comportar mal com os outros mas existe um nível que é um nível mesmo judicial um nível de crime aqui sim o Estado pode intervir mas agora ele não define quem vai ser pastor a lei inclusive diz que quem deve formar os pastores os padres é a própria denominação a própria denominação tem que abrir escolas para o efeito o que devíamos é justamente olhar para a lei e perceber o que a lei diz e saber até que ponto é que o Estado pode intervir se ele legisla que tem que haver uma escola então ele está dizendo assim que olha formem vocês os vossos líderes não está dizendo que olha o líder tem que ter a capacidade tal e tal não de maneira nenhuma por exemplo o Cabingano mostrou uma igreja no Palanca a igreja Joctel que vê-se claramente que está a perturbar a ordem pública aconteceu um litígio aí dentro da igreja e ao invés de terminar por aí vem o senhorio do lugar em que a igreja está a exercer os seus cultos a reclamar dizendo que a igreja não paga o aluguel e nem quer abandonar o lugar é uma igreja que também não está a cumprir com os seus deveres então nós vemos claramente aqui uma desconexão entre o que a Bíblia diz e o que a igreja é sim a Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo luz do mundo pessoas que realmente vivam de tal maneira que a sociedade melhore de tal maneira que as pessoas realmente possam andar no caminho que lhes faça superior ao que são hoje e essa realidade nos entristeceu pelo facto de que primeiro o facto de que ele trouxe uma abordagem que a Bíblia trouxe uma abordagem que é desestruturação da família essa determinada denominação acabou colocando dentro dos seus recintos uma filha de uma senhora é uma filha não é um filho é uma filha de uma senhora e simplesmente o pastor disse que ela não vai para casa e a mãe veio fazer a confusão dizendo assim que eu quero a minha filha desestruturação familiar como sendo obra de Deus eu não encontro essa verdade mesmo que possam trazer aquele versículo bíblico dizendo que Jesus Cristo veio pregar de tal maneira que os filhos e os pais eles teriam problemas não é nesse sentido é no sentido em que alguém quer viver diretamente para Deus e o outro está dizendo não quero não é no sentido de que a minha filha foi roubada pela igreja e então é pregada sobre a pessoa e que olha essa separação é normal porque Deus permite e a igreja começa a fazer a incutir na mente da filha e a fazer acusações para com a família que ficou em casa dizendo a sua mãe é isso é bruxa é a igreja intencionalmente agindo para uma separação familiar nenhum mundo faz isso nesses contextos em que existem conflitos familiares o que se acredita é que realmente as pessoas cheguem a um a um acordo de conviver juntos apesar das diferenças que existirem se as outras ciências do aconselhamento de psicologia acabam fazendo com que as pessoas encontrem um acordo para poderem conviver como é que a igreja vai separar existe aqui um contrassenso sobre essa verdade e não é só é o facto de que é apresentado o dono do terreno em que a igreja está o facto de que ele já ter feito queixas à polícia de que ele não paga o espaço e ainda assim não vimos a parte da polícia como a questão iria ser tratada são essas questões que eu digo que é de polícia é questão de crimes aqui não se configura uma questão simplesmente religiosa mas é uma questão que ultrapassa os limites da religião e acaba justamente chegando aquilo que é dever do Estado em fazer cumprir e infelizmente aquilo é vergonhoso todas as comunidades em que tivessem uma igreja devia ser a melhor e não é aquela verdade que nós não é aquela realidade que nós vimos ali com essa denominação no palanca essa saída religiosa no palanca e o pastor dizendo assim olha a visão que eu tenho está me dando problema aqui te dei a problema mas não a comunidade não é? não a comunidade a Bíblia mostra muitos profetas que queriam inclusive chegar à própria morte mesmo porque a responsabilidade que o Senhor os deu era tanta que eles diziam queriam dizer assim Senhor eu não quero avançar mas de maneira nenhuma que a sua missão tivesse que influenciar as pessoas a quem o Senhor mandou então precisamos entender que muito é o sacrifício que o líder tem que fazer mas jamais tornar a sociedade pior do que já está logo no princípio do documentário do Cabo Engano ele lembra o tempo em que Angora o tempo em que Angora orientado ao marxismo e o leninismo e ele diz que bom isso era uma das marximas de Marx dizendo que a religião é o ópio do povo e hoje existem muitas pessoas que pensam exatamente assim elas encaram os religiosos como pessoas alienadas que não sabem nada da realidade que se refugiaram na religião para a resolução dos seus problemas você pode comentar um pouquinho sobre isso sim primeiro precisamos entender o contexto em que muitos autores acabaram utilizando religião como sendo ópio precisamos entender primeiro que a história mostra reza que os homens chegaram a uma altura em que havia a necessidade de se separar completamente da religião nas explicações naquelas explicações que se tinha sobre o mundo então veio o racionalismo a idade da razão foi justamente nesse momento da idade da razão em que esses pensadores acabaram justamente fazendo essa abordagem no sentido de que todas aquelas pessoas que vivessem sobre uma explicação sobrenatural naquilo que nós não podemos tocar no metafísico são pessoas que realmente estavam saindo da realidade contingencial porque estavam em situações que não conseguiam trazer respostas partindo da razão e então acabavam buscando um mundo ilusório então a palavra ópio aqui é trazida justamente como uma substância que acaba trazendo uma outra forma altera o sistema da pessoa no intuito de que ele não possa realmente olhar a realidade como ela é mas é partindo justamente do princípio de que eles não criam num Deus superior sobrenatural no metafísico precisamos partir desse princípio porque a questão não é se a religião ela existe ou não é que ela existe mas a justificativa deles é de que é uma ilusão que o homem criou para que possa realmente responder aquelas questões que ele está passando que não tem uma explicação baseada na razão então isso não precisa nos abalar principalmente para o africano isso não abala porque o africano é religioso e sabe que existe um mundo espiritual isso não abala tanto assim por isso você vê o africano sempre indo para a igreja e procurando uma forma de religião e o curioso é que associando justamente a isso o afrocrata ele dizia justamente que a religião ela foi utilizada como estratégia de dominação estratégia de dominação e ele faz uma crítica acerrada ao cristianismo dizendo que se ela é um ópio trouxe problemas ela foi utilizada justamente para dominar os angolanos e também ele acaba dizendo que houve digamos assim chegou algo novo em África em Angola que por exemplo ele diz que a pobreza veio justamente com esse choque civilizacional então nós estamos a fazer essa associação justamente para demonstrar que a crítica dele é meia certa ele não está de todo errado o cristianismo infelizmente foi utilizado na época em que os países do sul foram colonizados do sul da Ásia foram colonizados a Angola recebeu portugueses e essas frotas marítimas que saiam de Portugal vinham com padres e ele utiliza um termo que também eu acho correto que é o termo de cristianização a África foi cristianizada não evangelizada eu concordo completamente com ele que durante um tempo a África foi sim cristianizada e não evangelizada que é diferente uma coisa é trazer hábitos não é cristãos para um determinado local outra coisa é tornar as pessoas cristãs baseadas justamente cristãs baseadas justamente nos cristos e nessa conversão vamos dizer assim com a liberdade de vida da pessoa dizer creio nisso não foi o que aconteceu o que aconteceu a história mostra que as pessoas foram obrigadas a viver como português a viver como cristão então é esse tipo de cristianização que ele faz a abordagem com o qual infelizmente aconteceu mas de um tempo para cá é uma discussão que quem é missionário já tem feito e sabe que é uma realidade que não deve se repetir só queria destacar aqui que quando o afrocrata fala de que a pobreza apareceu em África por causa desse choque civilizacional se o cristianismo não chegasse em África não haveria pobreza eu acho que existe aqui uma crítica muito acerrada ao cristianismo que não é de toda a verdadeira não é? nós precisamos partir do princípio de que as sociedades elas não são boas elas tendem a ser boas porque tem o potencial de serem boas e o cristianismo traz essa verdade demonstrando claramente que em Jesus as sociedades podem melhorar completamente mas só que quando nós dissemos que as sociedades não são boas partimos do princípio de que todas as estruturas elas devem se organizar elas não estão boas eu não acredito que a África tinha todas as estruturas tão organizadas conforme ele afirma que pobreza não existia a história reza outra coisa ela mostra claramente que a pobreza não é uma questão de cristianismo apareceu ou não islamismo apareceu ou não budismo apareceu ou não a fome existe a pobreza existe simplesmente porque as pessoas existem há pessoas que tratam melhor os outros mas há aqueles que preferem ver os outros sofrerem tira de os que têm aquilo que têm e pobreza não é uma questão de cristianismo aparecer ou não eu acho que é uma crítica acirrada ao cristianismo que de alguma forma é justa porque realmente veio com muito problema mas não é de toda a certa porque não é aquilo o cristianismo real que a Bíblia ensina e como entender a teoria de que os países com maior número de ateus são países com uma economia mais forte pois então precisamos entender que essa associação de riqueza com religião não é uma associação justa porque a riqueza não depende de religião a riqueza depende de vários outros fatores mas precisamos entender que esses países que são ricos hoje principalmente os países da Europa são aqueles países que antes eram cristãos então se pudermos dizer que eles tiveram influência do cristianismo para que pudessem enriquecer também seria justa essa abordagem porque o cristianismo que nós entendemos da Bíblia é um cristianismo que declara justamente o desenvolvimento das pessoas das pessoas que têm que realmente crescer ele fala da generosidade e por incrível que pareça a Bíblia fala justamente de potenciais que Deus deu ao homem que precisam ser aprimorados para o pouco benefício comum e esses países ricos hoje são esses países que eram cristãos antes e que não tinham as mesmas condições que têm hoje mas também fazer associação completa de que os países que têm mais igrejas têm mais denominações sejam religiosas são pobres e esses países têm poucas igrejas são ricos uma coisa não tem nada a ver com a outra a pessoa não é pobre porque é religiosa esse conceito saiu de onde? que associação temos para dizermos que é justo isso eu acho que não tem nada a ver eu creio que nós enquanto africanos temos uma forma de ser que é diferente do europeu nós africanos temos uma forma de conviver com a natureza com o mundo que é totalmente diferente do europeu nós africanos olhamos justamente para essa questão de religião não simplesmente como algo que vai nos salvar a alma mas algo que nós podemos utilizar para o nosso próprio bem aquilo que eu disse no princípio eu creio que essa forma toda de pensar sobre religião se pensar sobre a vida influencia na vida da pessoa se calhar é uma realidade que o europeu nunca teve os países mais ricos nunca tiveram e por isso desenvolveram muito mais rapidamente mas agora fazer essa associação como sendo realmente as razões os fatores eu acho que aqui precisamos ser um pouquinho humildes e dizer que a nossa área do saber ela não traz todas as respostas estamos a falar de ciências sociais nós precisamos aqui um tratamento antropológico uma abordagem antropológica filosófica psicológica sociológica sobre o assunto e uma questão de economia mesmo também então precisamos entender todos esses fatores e perguntar por que agora não é associar simplesmente a um facto e dizer não o afrocrata depois foi convidado no janela aberta um outro programa para falar do mesmo assunto tudo pela fé e ele uma coisa falou muito bem dizendo que as religiões tradicionais africanas elas tem com muita consideração seus ancestrais só que ele coloca Jesus Cristo também como um ancestral certo em certa medida ele tem razão ancestral no sentido de que são aquelas pessoas que viveram antes de nós mas ele faz justamente essa abordagem tendo em vista a religião tradicional africana que acaba adorando os ancestrais até na verdade os bantus não dizem adorar os ancestrais eles dizem apaziguar os espíritos com atos que parecem ser adoração por exemplo para os umbundos os povos umbundos eles tem o que chamam por exemplo de tambo ou a tambo na língua nacional que é justamente um lugar dentro da casa ou em algum lugar no seu terreno onde eles acabam colocando um prato com comida dizendo assim que isso é para o espírito é nesse sentido que ele estava dizendo que os portugueses entenderam aquilo como sendo uma religião animista que eles não conheciam o espiritual mas não o que precisamos entender é que os africanos na religião tradicional quem morre como eu já disse no início como eu já disse anteriormente quem morre ele não vai nem para o céu nem para o inferno ele vive conosco só que na dimensão espiritual e tem uma coisa nós podemos manipular esses espíritos para o nosso próprio benefício ou quando nós nos comportamos mal esses espíritos podem trazer problemas para nós então os ancestrais para o banto para o africano são esses seres que podem ser manipulados na esfera espiritual de tal maneira que beneficie a mim ou a outro na esfera física certo Jesus Cristo não pode ser colocado na lista dos ancestrais justamente pelo fato de que ele não é simplesmente um morto a bíblia fala que Jesus ressuscitou e todos esses ancestrais de que a religião tradicional faz referência são pessoas mortas que estão numa dimensão fazendo na verdade nós cremos que nem são eles são espíritos demoníacos porque as pessoas ou vão para o céu ou vão para o inferno Jesus Cristo ele não está nessa lista porque ele ressuscitou e se ele ressuscitou não está nessa esfera o banto não crê nisso não o banto até aqueles que olham para Jesus Cristo justamente como sendo esse ancestral que também pode ser manipulado por isso nós vamos atrás justamente de uma religião no sentido de que manipulemos Jesus para o nosso próprio benefício mas o diferencial é justamente que Jesus ressuscitou ele não está na dimensão de espírito só é na dimensão de ressurreto até pode ser um espírito bem ressurreto e o curioso é que Jesus Cristo vive conosco ele está também conosco na bíblia diz que Deus é Emmanuel é Deus presente ele está em todo lugar mas precisamos entender que Jesus ele está na ele está não a bíblia diz que ele é Deus na qualidade de ele ser Deus ele tem vamos de vontade própria ele não aceita ser manipulado o que nós chamamos da soberania de Deus Deus é soberano sobre as coisas e ele faz as coisas do jeito que ele quer então não podemos trazer Jesus na mesma lista dos ancestrais como é entendido nas religiões tradicionais porque Jesus é Deus e Jesus não é manipulado exatamente e nós temos essa tendência de manipular poderes espirituais para o nosso próprio benefício no meio de tudo isso pode acontecer várias dúvidas várias incertezas muitas pessoas dão de sua fé e como íamos conversando nos bastidores muitos vão deixar de contribuir verdade porque afinal estamos a ser extorquidos muitos vão deixar de ir à igreja porque pensam que a igreja afinal é simplesmente uma estrutura criada para fazer dinheiro mas o que nós podemos dizer em relação a isso é que a bíblia mostra um outro caminho a bíblia mostra claramente que todos aqueles que têm Jesus como seu senhor e salvador eles criam uma comunidade de amor e essa comunidade é que se reúne pode ser em casa pode ser num templo então essa questão de se nos reunimos irmos atrás do outro juntos lá estudamos a bíblia é uma realidade que o antigo o novo testamento mostra claramente e Jesus começou com os discípulos e ele diz olha reproduzam isso no mundo porque desse jeito vocês estarão demonstrando como é viver no reino de Deus então todo aquele que está pensando em sair da igreja essa não é uma boa opção não é uma boa opção e também precisamos demonstrar claramente que entregar dinheiro na igreja não é uma invenção do homem mas é uma compreensão da própria bíblia de que nós precisamos ser generosos porque o senhor nos abençoa para abençoar outras pessoas não vale a pena pensar que o senhor nos deu dinheiro e nós damos para o senhor nos dar mais não o senhor abençoa para abençoar outras pessoas porque muita gente vai pensar que nós podemos fazer de Deus uma espécie de credor credor nós entregamos o dinheiro o dinheiro vai se multiplicar não vamos pensar nesse sentido tudo o que nós precisamos ter o senhor nos dá e quando nós temos precisamos abençoar os outros é nesse sentido que nós fazemos as contribuições a outra coisa é que você pode se perguntar a minha igreja é séria como é que você realmente pode encarar uma igreja séria não é uma igreja sem problemas você pode encontrar uma igreja sem problemas que não é bíblica não existe ensino bíblico não existe ensino da verdade essas igrejas que pode ser sem problema mas não prega a verdade essa é o sugiro para você que saia sugiro para você que saia qual é que você devia procurar aquela que ensina a bíblia aquela que te dá a liberdade de você fazer interpretação do que a bíblia realmente diz com a oração e o espírito santo nos dando essa liberdade realmente de entendermos o que ela diz e a igreja é que realmente ensine o que está escrito porque essas igrejas podem ter problemas mas como ensinam a verdade essa é que eu sugiro que você fique como é que você consegue perceber que ela realmente prega a verdade quando prega o senhor e de Jesus Cristo quando você em todas as pregações em toda forma de proceder as pessoas têm um temor na pessoa do senhor Jesus Cristo porque ele é que tem que ser glorificado não no benefício da pessoa sempre que você encontrar uma igreja que Jesus Cristo é o auge de toda a manifestação do homem essa igreja é séria toda a igreja que você encontrar que ela realmente se preocupa com o outro sempre em benefício do outro essa igreja é séria toda aquela igreja que prega realmente no sentido de que ela deveria ser feliz deveria viver para ela todas aquelas igrejas que acabam com o homem foge dela essa é a minha palavra para ti lembrando sempre que estamos juntos nesse desafio e que é uma vida que quando vivida em comunidade com os outros é sempre melhor é verdade então ficou assim o primeiro programa Outro Ponto eu espero que você tenha gostado se você gostou não esqueça de se inscrever curtir esse vídeo é importante você curtir esse vídeo porque assim o YouTube ajuda a meter o nosso vídeo e mostrar para outras pessoas e você também pode partilhar chama um amigo olha vê aqui o que foi dito sobre o programa na lente vê aqui o que foi dito sobre o neopentecostalismo vê aqui o que esses caras aí falaram e não esqueça de deixar sugestões aqui de temas a abordar nós vamos ficar atentos a coisas que você precisa saber coisas que você precisa ver um outro ponto e nós esperamos ser benção para a tua vida e que Deus possa ricamente abençoar você valeu um forte abraço e não esqueça